E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, professor de História do Pré-Enem, eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho curto, escuro, meio cacheado, tenho uma barba comprida, também castanha, estou usando a camiseta magenta do projeto do Pré-Enem e uma jaqueta jeans. Aqui no cantinho, a gente tem a Lucimeia, nossa intérprete de Libras, que depois vai trocar com a nossa outra intérprete, que é a Suzana. Mandar um abraço para elas aí e para o pessoal aqui do estúdio da TVE. E hoje, na nossa aula 10, a gente vai falar sobre a história da África. E a gente vai se perguntar, por que subestimamos a história da África? Eu vou aproveitar aqui esse nosso slide inicial para pedir para vocês me seguirem ali no Instagram, na arroba prof.lucaslabela. Se quiserem tirar dúvidas, dar um retorno sobre a aula, dizer o que achou legal, pode mandar mensagem ali que eu vou responder vocês. E vamos para a nossa situação problema agora. Por que subestimamos a história da África? Como é que a gente pode responder essa questão? Uma questão que tem aí é que essa pergunta já contém uma afirmação. Então, eu estou dizendo aqui que a gente subestima a história do continente africano. E eu aproveito para perguntar para vocês, o que vocês conhecem sobre a África? Que escritores, que intelectuais, que filmes vocês conhecem que foram produzidos no continente africano? A gente não conhece tanto assim dessa produção cultural, dessa produção artística da África, que já mostra esse nosso desconhecimento. Então, por que a gente subestima essa história do continente africano? Em parte, porque a gente não conhece ela, a sua diversidade, a sua riqueza, os seus expoentes. E uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui é que a África não é um país, ela é um continente enorme, muito vasto. E ela tem uma diversidade muito grande de povos. A gente pode falar nas Áfricas, as várias Áfricas que existem dentro desse continente. Uma diversidade muito grande. E esse continente sofre muito com preconceito, as pessoas têm uma visão caricata da África, que a África é só um lugar de miséria, um lugar que não tem inovações tecnológicas. Essa é uma visão extremamente errada, preconceituosa, e é fruto, em grande parte, do racismo, do colonialismo que esse continente sofreu, sofreu uma exploração muito grande e sofre até hoje com um etnocentrismo, que é muito um eurocentrismo, um etnocentrismo do povo europeu, que parece que tudo foi criado, tudo foi inventado na Europa. E essa também é uma visão extremamente errada, extremamente enganosa. E a gente vai tentar combater um pouco esse preconceito hoje, então. E aqui eu trago duas imagens, duas representações do continente africano. Eu acho bem interessante essa representação aqui da esquerda, porque a gente vê uma África sem as fronteiras dos países. E aqui, à direita, a gente vê essa África já com a sua divisão atual. E uma questão que é interessante a gente perceber como ela tem fronteiras lineares, fronteiras aqui bem regulares. O que isso nos mostra? Que essa divisão entre os países foi feita em grande parte no período colonial, na partilha da África, quando os países europeus, então, dividiram os territórios desse continente entre si, para saber qual país europeu ia explorar que região do continente africano. Então, essa é uma questão que é bem importante a gente chamar atenção. E esse continente, muito vasto, ele tem uma diversidade muito grande de biomas, de meio ambientes. Aqui mostra um pouco essa diversidade da vegetação. tem desertos, tem estepes, tem savanas, tem florestas, para a gente também combater essa ideia de uma África que é só o deserto, por exemplo. Não, tem muita variedade de vegetações aí. E a gente pode falar nesse continente de uma África setentrional, uma África que, o norte da África, próximo ao mar Mediterrâneo, e uma África subsaariana. O que quer dizer subsaariana? Abaixo do deserto do Saara. Essa região do Mediterrâneo teve um contato mais intenso com a Europa, desde a antiguidade. E a África subsaariana, ela começa a ter mais contato com outras partes do mundo, com o próprio norte do continente, com as caravanas comerciais do Islã. A gente vai falar um pouquinho mais disso ali, nos próximos slides. E a gente precisa falar de um roubo da história que a África sofreu e sofre ainda hoje. Então, em parte, a gente desconhece a história do continente africano porque ele sofreu um roubo. O que isso quer dizer? Tem várias invenções tecnológicas, tem várias inovações no conhecimento que partiram, surgiram no continente africano e foram apropriadas pelo Ocidente. Tem um livro muito interessante que se chama Roubo da História, do Jack Good, que ele fala um pouco sobre isso. Como na África existia comércio, como na África existia produção de conhecimento, existiam diversas inovações que foram apropriadas pelo Ocidente e os historiadores, a partir do século XIX e XX, começaram a colocar essas inovações no continente europeu. Então, um roubo dessa história, desse passado do continente africano. Então, ao invés de a gente valorizar esse continente, suas inovações como um lugar de produção de conhecimento, a gente cria uma versão caricata dele e a gente coloca a África numa pré-história, como se fosse um continente, então, que não possui uma história, que não possui uma inovação, que ficou preso no passado. Como é perigosa essa visão. E eu trago aqui nesse slide algumas imagens do filme Pantera Negra. Logo no início do filme, o rival do herói do Pantera Negra, ele entra num museu na Europa e vê diversos artefatos africanos. Esses artefatos, então, foram roubados da África. Como até hoje existem muitos itens, muitos artefatos da cultura material que são importantes para contar a história africana, que não estão no continente. Então, a gente pode falar desse roubo da história, que é um roubo, ao mesmo tempo, intelectual, de tirar da África as suas inovações, mas também um roubo que é físico, um roubo da cultura material africana, que também é importante para contar essa história. Isso está muito bem retratado no filme Pantera Negra. Quem não viu, recomendo. É um filme bem legal. E a gente vai falar sobre essa questão de periodização da África. A gente vai falar hoje mais de uma África anterior à exploração colonial europeia, anterior às navegações, ao século XV e XVI. Mas essa África, como é que a gente vai chamar ela? Às vezes a gente chama ela de pré-colonial, mas a gente já está caracterizando, então, ela por essa violência, por esse momento traumático. Então, muitas vezes se opta por chamar de uma África antiga. E a gente precisa criticar aqui que essa periodização da história, em pré-história, antiga, medieval, moderna e contemporânea, é uma periodização europeia. E é uma periodização que olha os processos dos países europeus. E depois se impõe como um modelo para tentar explicar a história de outros países. Então, a África, ela não se comporta nessa periodização. Mas a gente fala uma África antiga para não falar África pré-colonial. Então, a gente tem que criticar um pouco esse modelo, como se todos os povos, todos os países tivessem que passar pelas mesmas etapas que os europeus passaram. E tem um outro livro que eu quero comentar aqui rapidinho, que é o Black Athena, que é um livro dos anos 80, que teve uma recepção bem polêmica, que ele dizia o quê? Que a Grécia Antiga, que é colocada como o berço da civilização ocidental, ela teve uma herança cultural muito importante do norte da África, do Egito, e até ali do Oriente Próximo, dos Fenícios. Então, muitas coisas que são colocadas como invenções, inovações gregas, na verdade, são uma herança de conhecimentos africanos. E no Black Athena, ele fala um pouco sobre essa herança que os gregos tiveram um dos egípcios em termos de arte, em termos de conhecimentos científicos da época. Um livro que lança alguns questionamentos bem legais nesse sentido. E aqui, nesse slide, a gente tem duas imagens. Uma é o busto da rainha Nefertiti, uma das rainhas do Egito. Ela tem a pele parda, ela está sem um dos olhos nesse busto, nessa estátua. Ela tem um colar bem luxuoso, e um chapéu preto em formato cilíndrico, com detalhes dourados. A Nefertiti, esse busto, ele é um exemplo, então, de um objeto que não está na África. Ela está na Alemanha. Mas ela é bem interessante também. O Egito é uma civilização importantíssima da África. E como, às vezes, a gente apaga que o Egito é africano, ou também até ali no norte da África, como tiveram vários intelectuais importantes que a gente não ressalta que eles são africanos. E pensar que esse Egito, no cinema, nos desenhos, nas séries, às vezes, ele sofre um branqueamento. A gente pensar que os egípcios, que esses faraós, eles não eram brancos. E aqui, ao lado do Egito, tinha os núbios, que estão representados aqui, nessa outra imagem, na imagem da esquerda, que tem estátuas de vários soldados, vários arqueiros negros, com o cabelo mais ou menos aqui, na altura do pescoço. E eles estão com uma faixa branca no cabelo. E eles usam uma tanga branca e vermelha, e munidos de arco e flecha. A Núbia foi uma civilização, então, que estava ali ao lado do Egito, no território onde hoje em dia é o Egito, e uma parte também do Sudão. E eles tinham uma civilização que, por vezes, entrava em conflito com os egípcios, mas os núbios também, no reino de Cuxi, da cidade de Meroé, eles também chegaram a dominar o Egito e ter dinastias de faraós. Então, nós tivemos faraós negros, que é uma coisa que, por vezes, não se comenta também, por causa desse branqueamento dessa história do Egito. E nós já vamos partir aqui para a nossa primeira questão do Enem, a questão 78 do Enem PPL 2021. Eu vou ler o enunciado para vocês, e depois nós vamos ver o que nós temos que buscar no texto. As diferentes significações atribuídas à África, citadas no texto, são consequências do... Então, vamos para o texto. A África tem sido incessantemente recriada e desconstruída. A África tem sido um ícone contestado, tem sido usada e abusada, tanto pela intelectualidade, quanto pela cultura de massas. Tanto pelo discurso da elite, quanto pelo discurso popular sobre a nação e os povos que supostamente criaram e se misturaram no novo mundo. E, por último, tanto pela política conservadora como pela progressista. Então, ele está dizendo que, como a gente desconhece a África, ela é apropriada, ela é descrita, ela é vista de formas muito diferentes e, por vezes, de formas que não condizem com a sua história. Então, vamos tentar achar que é a alternativa que afirma isso. Então, a Á. Nesse texto, então, ele está dizendo que essas diferentes significações da África são consequências da identidade folclórica da população e a África, muitas vezes, é vista de uma forma folclórica. Mas isso não quer dizer que essa é a identidade da população. Então, essa questão aí está errada por isso. A alternativa B. O desenvolvimento científico da região. No texto, ele menciona esse desenvolvimento científico? Não. Então, também não é isso. Na alternativa C. Multiplicidade linguística do território. E aqui é uma afirmação que ela está correta. O continente africano tem uma multiplicidade linguística muito grande, mas esse não é o assunto que está sendo abordado no texto. Então, ela está errada por isso. Não por ser mentirosa, por não ser verdadeira, mas por não ser o que está no texto. Alternativa D. Desconhecimento histórico do continente. E o que ele fala é exatamente isso, que esse desconhecimento permite que se fale muitas coisas sobre o continente africano. Me parece. A alternativa D. E a alternativa E. Invisibilidade antropológica da comunidade. Então, como se essa comunidade não compreendesse suas próprias lógicas, como se essa comunidade não produzisse conhecimento sobre si mesma, o que também não é verdadeiro. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D. Desconhecimento histórico do continente. E para a gente ajudar um pouquinho a combater esse desconhecimento histórico que a gente tem sobre o continente africano, eu trouxe aqui dois livros para mostrar duas produções muito importantes sobre a história da África. Um deles é a coleção História Geral da África, que foi traduzida e publicada no Brasil pela Unesco. É uma coleção muito importante que está disponível em PDF na internet. e um livro do professor José Rivair Macedo sobre a história da África. Esse livro aqui eu vou mostrar para vocês, que é um livro bem legal, utilizei muito ele para preparar essa aula. E na introdução do livro do Rivair, ele fala essa questão do desconhecimento que a gente tem sobre a história da África. Então, vou ler para vocês um trechinho. Desde 2003, a Lei Federal nº 10.639 tornou obrigatório o ensino da história e cultura da África e dos afrodescendentes no ensino fundamental e médio. Não foi uma decisão unilateral imposta de cima para baixo, mas o atendimento de uma reivindicação encaminhada pelos movimentos sociais. O objetivo é romper com o silêncio que persiste nos currículos tradicionais e ampliar o espaço da África e dos africanos na memória coletiva do Brasil, que é considerado o Brasil com maior população afrodescendente do mundo. Então, aqui a gente percebe que foi necessária a criação de uma lei para garantir a presença desses conteúdos, desses temas sobre a história da África, dos africanos, dos afrodescendentes. Então, como essa história é subestimada, é desconhecida e não é estudada. E esse livro do professor Rivair está exatamente nesse contexto, então, que depois que essa lei foi criada, se criaram muitas disciplinas, muitas vagas em concursos para a universidade para professores de história da África, para tentar sanar também essa falta de produção de conhecimento, a falta de produção de livros, de materiais didáticos sobre a história do continente africano. Se vocês têm interesse em se aprofundar, em conhecer um pouco melhor a história da África, recomendo fortemente esse livro aqui, muito bom, o professor Rivair escreve muito bem, um livro interessantíssimo. E aqui, pessoal, para a gente mostrar como a gente subestima e desconhece a história do continente africano, eu vou falar sobre alguns reinos que às vezes a gente não ouve falar também. O primeiro é o Império do Mali e os Yorubás. Aqui, então, essa região é bem interessante, que é a região da cultura Yorubá. Os Yorubás, eles são o povo que cultuavam os orixás, então, faz parte também da cultura brasileira, foram os descendentes dos Yorubás que foram trazidos para cá à força, que trouxeram essa religião para o território brasileiro, que trouxeram os orixás. Antes do Império do Mali, aqui nessa região, principalmente aqui, essa região que é a mais central do Império do Mali, principalmente onde aqui, hoje em dia, tem a Mauritânia, um pouco da Nigéria. Nessa região, antes, tinha o Império de Gana, que estava bem marcado, então, pela cultura, pela religião Yorubá. O Império de Gana vai ir do século IV depois de Cristo até mais ou menos o século XI. E ele era um império que tinha também suas próprias dinâmicas, sua própria forma de organização política. Depois, quando o Império de Gana começa a declinar, a decair, surge, então, nessa região, o Império do Mali. E, no início, ele também tinha muito a cultura Yorubá, mas um dos seus reis, o Mansamusa, ele se converte para o islamismo e esse império, então, começa a ter como religião oficial o Islã. E Mansamusa, ele é muito importante porque ele é considerado um dos reis mais ricos de toda a história do mundo. Tem um mapa do século XIII em que ele é representado com uma pepita de ouro que representa uma expedição que ele fez, uma peregrinação, quando ele vai até Meca, e se diz que ele levou tanto ouro que ele doava pepitas de ouro no caminho e isso desvalorizou, fez com que o ouro valesse menos por cerca de 10 anos, de tanto ouro que ele foi doando por aí, ele tinha tanto que não fazia falta, então, uma peregrinação que impressionou muito por essa riqueza, pelo luxo, por tudo que ele tinha, pela ostentação. e aqui a gente tem uma imagem de uma fortaleza no Timbuktu, que foi uma das capitais do Império do Mali e também é uma cidade que foi muito importante em termos de conhecimento, que teve uma universidade, vários intelectuais europeus foram para o Timbuktu, procuravam o Timbuktu por causa desse conhecimento, então, essa África que também é um lugar de produção de saberes, de inovações, de ciência. E depois do Império do Mali, o Império do Mali foi do século XI até o século XIV, XV, depois de Cristo, e nessa mesma região, depois, teve o Império do Songhai, que teve a sua base, sua capital, era a cidade de Gal. Então, essa região teve vários impérios muito importantes, muito poderosos, e como a gente desconhece a história desses impérios? Além do Império do Mali e dos Yorubás, a gente vai falar um pouquinho do Império de Achum. E o Império de Achum, ele se desenvolve aqui nessa região próxima do Mar Vermelho, uma região que também teve muito contato com a Arábia, por isso mesmo, teve muita influência do Islã, mas antes disso, antes até do surgimento do Islã, entre o século I, II d.C., até o século X, ali teve o Império de Achum, que foi um império que estava marcado pelo cristianismo, e um cristianismo que era diferente do católico. Era um cristianismo, então, que tinha uma igreja própria que estava traduzido não para o latim, não para o grego, mas para o copta, que era uma língua egípcia, e também foi um império bem poderoso, muito importante da época. aqui nesse slide, a gente tem um mapinha mostrando o Império Achumita em sua maior extensão, e tem aqui uma igreja bem diferente das igrejas católicas que a gente conhece, com uma arquitetura bem estranha para nós, mas eu acho muito bonita essa igreja, e ela tem um formato de cruz. Se a gente perceber, esse prédio com as paredes marrons, ele está em um formato de cruz. Você consegue perceber melhor nessa foto de cima dele. E aqui, então, reforçar essa questão dos saberes, das tecnologias que no continente africano se produziu muito conhecimento sobre como cultivar certas plantas, a domesticação de vários animais surgiu, foi feita no continente africano, um continente que tem uma diversidade de línguas e culturas muito grande, que a gente desconhece, que a gente trata como se fosse uma coisa só, a importância dessas religiões de matrizes africanas e a sua visão de mundo, as suas cosmologias, como na África também se produziu, formas de administrar, formas de organizar o Estado, e a gente não ressalta isso, a própria contribuição da África para formas de se organizar o Estado democraticamente, essa importância da gente questionar que não existia filosofia na África, isso é um engano, isso é um preconceito, e ressaltar essa contribuição do Islã, do Egito, de povos africanos para a medicina, para a arquitetura, para a literatura, em diversos campos da cultura, do saber, o continente africano contribuiu e muito, a gente precisa mudar essa visão que a gente tem da África. E aqui, uma imagem, novamente, do filme Pantera Negra, mostrando Wakanda com toda a sua tecnologia, e essa questão de mostrar essa tecnologia coloca o filme Pantera Negra num gênero que é o afrofuturismo, que é uma produção ao mesmo tempo artística e política, um pouco ligada à ficção científica, de pensar como seria, por exemplo, uma África que não passou pela exploração colonial, que desintegrou esse continente, que criou essa visão de que a África não tem história. Então, Wakanda seria uma África que se desenvolveu tecnologicamente sem a interferência do Ocidente, sem a exploração europeia. O território de Wakanda representa um pouquinho isso. E aqui, a gente vai resolver a questão 83 do Enem 2021. No enunciado, nos termos apresentados no texto, o neocolonialismo europeu deixou o seguinte legado para as áreas ocupadas. Então, vamos ler o texto e tentar achar aí o que ele fala do neocolonialismo europeu. A produção de um ou dois cultivos de exportação transformou-se em regra em 1935. Cacau na Costa do Ouro, amendoim no Senegal e em Gâmbia, algodão no Sudão, café e algodão em Uganda, café e sisal na Tanzânia, etc. Ele está falando da monocultura, então, que foi imposta pelo colonialismo. O trabalho forçado e o abandono da produção alimentar provocaram muita desnutrição, graves surtos de fome e epidemias em certas partes da África, no início da era colonial. Então, o que ele está colocando aqui? Que o problema da fome e da miséria, ele surge com a exploração colonial. Ela é uma questão que surge exatamente dessa violência, dessa exploração, dessa interferência do Ocidente no continente. Então, o neocolonialismo europeu deixou qual o legado para essas áreas ocupadas? A desconcentração da estrutura fundiária é exatamente o contrário do que está na alternativa A. Poucas pessoas concentraram muitas terras, então, é a concentração. A alternativa A está errada. A alternativa B, expropriação de direitos humanitários. O que é expropriar? É tirar. E a gente fala muito em termos das terras, expropriar. Então, o neocolonialismo europeu tirou direitos humanos dos africanos, do continente africano? Sim. Então, parece a alternativa B. C, autossuficiência do mercado interno. Não, o neocolonialismo rompe essa autossuficiência do mercado interno. Não está correta também. Alternativa D, valorização de técnicas ancestrais. Também não, o neocolonialismo destrói, desvaloriza essas técnicas. E a última alternativa aí, autonomia do setor financeiro. Ele não fala nada disso. Então, a questão é a alternativa B, expropriação de direitos humanitários. E aqui, para fechar, queria indicar para vocês o Fela Kuti, um músico africano muito importante. E respondendo à situação problema, por que subestimamos a história do continente africano? Em grande parte, porque desconhecemos a história da África. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado e partiu passar. Tchau.